Oi, eu sou a Marcela, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te contar como foi estudar na Suécia. Eu escolhi a Universidade de Linköping por ser uma das melhores universidades do mundo e da Suécia, além da ótima reputação dessa universidade em inovação e tecnologia. No meu curso de mestrado de dois anos em Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, eu tive acesso a tecnologias de ponta, como por exemplo, para visualização em mudanças climáticas, foi sensacional. Depois do meu mestrado, eu comecei a trabalhar em sustentabilidade na IKEA. Foi uma experiência sensacional que eu vou levar para toda a minha vida. Acredito que eu ter realizado o Master in Linköping foi um dos pontos fortes para minha aprovação nessa oportunidade de trabalho. Os aspectos climáticos da Suécia foram meus maiores desafios, tenho que confessar. A falta de sol durante o inverno foi o maior deles, sem dúvida. Eu fiz grandes amigos durante meus seis anos de Suécia, tanto suecos como brasileiros e também de outras nacionalidades. Meu conselho para você que está indo fazer seu Master na Suécia é esteja aberto a todas as oportunidades que surgirem e o mais importante de todas as dicas, agasalhe-se muito bem! Obrigado! 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 Obrigado!